Segundo dia de Digitalks 2019, 10 anos, a gente parou aqui no stand da HostGator e agora a gente vai falar com o Guilherme, ele vai falar um pouquinho sobre o que é a HostGator o que eles vieram fazer aqui na Digitalks e passar um pouquinho das novidades, beleza Guilherme? Você pode informar pra gente o que é a HostGator? HostGator é uma hospedagem de sites, então a gente tem um portfólio bem bacana pra atender a galera que tá começando agora e precisa colocar a ideia em prática na internet desde um negócio pequeno, familiar, precisa colocar na web, a gente tá ali, vai atender pra planos iniciais, até pras empresas de média e grande porte que precisam de um servidor de alto desempenho a gente também atende, então nosso portfólio busca atender, cara, todo mundo que precisa de fato ter uma presença online Bom, você pode passar alguma novidade que vocês trouxeram aqui pra Digitalks, pra galera que tá pensando na hospedagem de sites? Nesse ano, pro Digitalks, a gente tá focado no anúncio dos nossos novos VPS, dos novos dedicados a gente fez um benchmark bem legal pra entregar pro cliente de grande porte, de médio, grande porte cara, o melhor custo-benefício o melhor custo-benefício pra um servidor de desempenho, de alto desempenho então se hoje você tem uma empresa consolidada e tá sofrendo com disponibilidade, com queda dá uma conversadinha com a gente, a gente trouxe dois, cara, produtos sensacionais pra ela que precisa de desempenho e preço baixo Legal, valeu Guilherme, bacana, parabéns A Rádio Conectado segue na cobertura da Digitalks 2019 Tchau